São várias músicas que você fez sucesso e algumas outras que você com certeza vai agradar o coração de todo mundo. Eu combinei com o mestrinho pra gente pegar algumas antigas, um trechinho de cada, porque não dá tempo de colocar tudo. Mas eu queria que ele cantasse vários tipos de música. Bota a primeira, mestrinho. É lindo demais, né? É ótimo. Desejo de menina essa música. Perceza. E essa daí? Meu ex-amor. Nossa senhora. Cada um mais ilícito que a outra, né, amado Batista? Obrigado, obrigado, viu? Já quantas músicas, quantas músicas? Gravei mais ou menos umas 460 músicas até agora. E agora... As pessoas sempre cantam com a gente, né? Sempre pede nos especiais, nas rádios, pede no show, né? E eu fico muito contente, venho aqui, agradecer a vocês por tudo isso. E lançar as músicas novas. Você já viu o catalogo, a sua terra natal? Já, vou lá sempre. Você vai sempre lá? Sempre, todos os anos vou lá. Meus parentes moram lá, minhas tias, meus primos. Sempre a gente vai passear lá. Você tem mais gente no ramo artístico da sua família? Não, por enquanto não. Só você mesmo? Mas todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de cantar, assim, em rola de amigos, sempre nos aniversários, né? Os parentes sempre cantam. Legal. E agora você está morando aonde? Tem residência fixa ou está como artista assim, meio nômade? Aliás, tem... Fazendo show no sul, no norte, como é que é? Pô, eu estou fazendo show no país inteiro, né? Essa divulgação, nós começamos dia 16 de janeiro em Brasília e vamos terminar amanhã em São Luís do Maneão. Então, hoje está fazendo um mês que estamos andando o país inteiro. Legal demais. Vamos cantar uma música, o pessoal está assim, apreensivo, o público aqui, eu estou impressionado, na Amarilha, todo mundo querendo ter foto, querendo fazer selfie, fica lá. Vamos cantar uma pra gente? Vamos cantar uma música nova, né? Para as pessoas conhecerem. Vamos cantar uma música nova. Né? Bora? É, pião de obra. Pião de obra. Isso aí, vamos lá? Vamos cantar uma música nova, para as pessoas conhecerem. Alô povo do Brasil, quero falar pra vocês Sou da construção civil, faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Dou um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração Que essa vida de pião Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um grão fino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, 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 dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Dói saber Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um grão fino com dinheiro Ela sim ia me ver Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Dói, dói, dói Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer